Salve, salve meus queridos amigos, como prometido, esse aqui é um vídeo exclusivamente sobre a categoria Open que vai rolar aí no Arnold Classic Ohio 2022. Cara, esse vídeo vai ficar um vídeo um pouco longo, então é interessante que vocês vão aqui embaixo na engrenagem. Tem uma ferramentazinha de engrenagem, coloca aí a velocidade de reprodução em 1,25 ou 1,5 e assiste o vídeo até o final pra você entender realmente todo o raciocínio. Muito importante que você deixe um like também, confira sua inscrição no canal e cara, se tu quer que teus amigos saibam um pouco mais sobre essa Open do Arnold Ohio, compartilha esse vídeo aí pra ajudar, beleza? Vem comigo, vamos conferir todos os comentários que eu separei pra vocês. Bora lá! Inicialmente, galera, pedindo pra vocês me seguirem no Instagram, arrobaCulturismoDC, e o cara que eu mais senti falta nessa Open aqui do Arnold Ohio é o atual campeão Nicholas Walker, o famoso Nick Walker, cara. Parece que o Nick realmente não vai defender seu título, e o motivo pra isso é que ele disse que sabe exatamente o que precisa fazer pra vencer o Mr. Olympia ou chegar ali, pelo menos, no top 3. E parece que ele tá focado realmente em tudo isso. Então, a única baixa, por assim dizer, seria aí no Nick Walker, fechou? Então, rapaziada, eu tenho aqui o meu caderno com todas as minhas anotações, certo? Porque eu separei aí inicialmente em 3 blocos, e depois eu quebrei esses 3 blocos em 3 blocos meus. Então, deixa eu só mostrar pra vocês. O primeiro bloco entre todos esses atletas aí, eu separei no bloco da galera que participou do Olympia do ano passado, que é o caso aqui do William Bonac, que foi sexto, é o caso do Brandon Curry, que foi segundo, é o caso do Regan Grimes, que foi décimo quinto, é o caso do Justin Rodrigues, que foi oitavo, do Mohamed Shaban, que foi décimo, e do Akin Williams, que foi nono, beleza? Então, esse aí seria o primeiro bloco, que é porque os caras que já participaram do Olympia e que a gente realmente tem que levar em consideração o Olympia. O segundo bloco são de caras que já participaram do Olympia em outras oportunidades. É o caso do Cedric McMillan, é o caso aqui do Steve Cuclo, que ano passado perdeu aqui pro Nick Walker no Arnold Ohio, é o caso aqui do Max Charles, e é o caso também do Nathan Diasha, que também foi convidado pro Arnold Ohio, beleza? Então, esses caras já participaram do Olympia, esses caras já têm uma experiência nas costas aí. E o terceiro bloco, rapaziada, é o bloco dos caras que ainda não participaram do Olympia. Temos o Brandão em destaque aí, que conseguiu sua qualificação, porém não conseguiu competir, né? Então, temos que levar em consideração isso, mas estamos falando aqui de caras que não participaram, apesar da qualificação ele não participou. Temos aí também o Senson Daudo. O Senson Daudo, eu tenho dúvida, cara, eu acho, eu acho que ele não participou ainda, cara. Eu acho que ele não participou, mas posso estar errado com relação aqui ao Senson Daudo. Temos aí o Fábio Giga também, né? Que vai nos representar lá. O Giga que venceu o Pro aí no Arnold e por isso foi convidado, né? Muito bom, é muito bom esse convite pro Giga, vai valer demais. E também temos o Brett Wilkin, que só fez uma competição aí esse ano, acabou não pegando qualificação, e aí não tá no Mr. Olympia, obviamente, beleza? Então, esses são os três blocos. O bloco dos caras que participaram do Olympia no ano passado, o bloco dos caras que não participaram no ano passado, mas já participaram em outras oportunidades, e o bloco dos caras que ainda não participaram do Olympia. E nisso eu criei os meus três blocos. E os meus três blocos tá uma loucura, rapaziada. Tá uma loucura por isso, ó. Porque no primeiro bloco, claro, eu tinha que colocar Brandon Curry, que é atual top 2, tinha que colocar também o William Bonnack, que é atual top 6, mesmo tendo minhas desconfianças aí com o William Bonnack. Coloquei também aqui o Justin Rodrigues, cara, porque o Justin Rodrigues é um cara que eu vejo muito potencial e eu vejo que ele ainda tem muito pra ascender na carreira. Ele é um físico que eu acho muito impressionante. É um cara que tem muita massa e que chega muito seco. E também coloquei aqui o Akin Williams, cara. Coloquei o Akin Williams também. É um cara que a gente sabe que se chegar seco, ele pode dar trabalho aonde ele for. Muito grande, muito músculo, muito... Cara, não tenho o que falar. Se ele chega seco, o cara realmente é corre de louco, beleza? E aí, cara, no meu segundo bloco eu inicio por ele, né? Pelo Mohamed Shaban. Por que o Mohamed Shaban? Porque o Mohamed Shaban foi décimo do Olympia, é um cara que vem melhorando, é um cara que tem um bom treinador. Então, provavelmente, se ele chega seco no talo, ele é um cara que vai ficar no meu segundo bloco aí. Daqui a pouco eu explico a vocês o sentido desses blocos, fechou? O terceiro... O segundo cara desse segundo bloco aqui que eu coloquei é o Rafael Brandão. E aí coloquei também Senson Dauda. Cara, e esse bloco fica muito grande, porque ficou aqui praticamente sete caras, né? Senson Dauda aqui. Depois, Cedric McMillan. Claro, tem que levar em consideração o Cedric também. Coloquei o Nathan Diasha, galera. Cadê ele aqui? O Nathan Diasha coloquei nesse segundo bloco também. E o Steve Kuklo. Cadê o Steve Kuklo? Tá aqui. Coloquei o Steve Kuklo nesse segundo bloco também. Então, ficou mais ou menos assim, ó. O meu primeiro bloco eu coloquei Brandon Curry, William Bonnack, Justin Rodrigues e Akin Williams. Seriam quatro atletas. E o meu segundo bloco eu coloquei Regan Grimes, Brandão, Sanson Dauda, Mohamed Shaban, Cedric McMillan, Nathan Diasha e Steve Kuklo. E aí é que tá. Por que no terceiro bloco eu coloquei o Max Charles? Ah, por que eu coloquei o Max Charles se o Max Charles já participou do Olimpia? Porque o Max Charles tem um físico que não me agrada tanto, cara. Ele, apesar de chegar muito seco, o físico dele, pra mim, não flui bem, velho. Pra mim, eu acho que o Max Charles não vai conseguir ir tão longe demais. Pelo menos essa é a impressão que eu tenho com relação ao físico dele. E pra fechar esse terceiro bloco, eu coloquei também o Fabio Giga, porque vai ser sua estreia no Profissional e no Arnold Classic de um nível muito pesado. E também o Brett Wilken. Só que tem uma questão, né? Tanto o Giga quanto o Brett Wilken ficarão aí longos meses parados. Então, principalmente o Giga, a gente não sabe o tamanho da melhoria que ele vai trazer. E o Brett Wilken, que vai ficar um pouco menos parado, né? Praticamente um ano só. Mas a gente também não tem como mensurar o quanto esse cara vai conseguir melhorar. Então, por isso eu separei esses três grupos. Então, já que tá tudo explicado pra vocês aí, todos os grupos explicados pra vocês, cara, é bem difícil, cara, fazer um fosca-laute aqui. Mas se a gente for olhar os últimos resultados, eu diria que nós teremos aí o Brandon Curry, muito provavelmente brigando pelo título, né? Um cara muito imponente. É um cara que surpreendeu nesse Mr. Olimpia, ficando à frente aí, inclusive, do Rádio Chopin, que era esperado em fazer ali a disputa pelo título com o Big Remy. E aí o Brandon Curry chegou lá e venceu. Tenham escutado alguns rumores aí de que ele tem melhorado ainda mais as pernas, né? O que torna ele ainda mais competitivo. Brandon Curry, da cintura pra cima, é um espetáculo, né, cara? Mas da cintura pra baixo, realmente, ele acaba ficando um pouco pra trás. Já tem um título de Mr. Olimpia. Já foi Mr. Olimpia e isso pesa demais, certo? Isso pesa demais se você chegar aí com um título de Mr. Olimpia. Outro cara que eu também acho que não vai conseguir ir tão longe mais, mas o físico que ele tem é suficientemente bom pra ele se manter ali dentro do top 5, top 4 do Arnold Ohio, é o William Bonnack. Eu acho que todo mundo vai concordar comigo aí que o William Bonnack é um cara que tem que se levar em consideração, porque ele não sai do top 6 do Olimpia, né? Ele varia ali dentro do top 6, mas é um cara que tá sempre presente. É um cara que eu acho que já tem dois títulos aí. Nesse ano, no caso, não conseguiu vir por conta de problemas com documentação. E aí o Nick Walker foi campeão. Então é muito provável que o Bonnack faça aí as primeiras posições. É um cara que eu acredito muito, cara. Eu acredito muito nesse cara aqui. Eu acho que ele vai continuar no top 5, top 6 aí do Arnold Ohio, certo? Então eu deixaria o Justin Rodrigues aí brigando pelas primeiras posições também. Então, por enquanto, William Bonnack, Brandon Curry, Justin Rodrigues. E aí é que mora o detalhe. Esse cara aqui, o cara sempre decepciona, né? O cara nunca chega tão seco. Apesar de eu confiar que ele poderia até vencer caso ele chegar seco. Esse cara aqui, o Sérgio Cão, nosso brother, a mesma situação. O Sérgio Cão é um físico espetacular, mas não chega seco. Então é difícil apostar. Tá igual o Ray do Inclan. Não dá pra apostar mais nesses caras. No Sérgio, no Akin, que você cria tanta coisa em cima ali, cria tanta expectativa. E chega lá, o cara não atende. Então, não vou apostar nesses caras. Aí a gente tem o Nathan Diascha, que é um cara que eu vou colocar pra cá. Porque eu acredito que ele pode fazer aí uma grande competição, certo? Eu acredito que o Nathan Diascha vai ficar no Fosca Louto desse Arnold Ohio. Até pelo seu know-how, até pelo Olympia, que ele já participou. Vem brigando firme aí em vários shows. Então, o quarto, né? Dentre os seis primeiros, o quarto que eu colocaria seria aqui o Nathan Diascha. E aí, cara, eu fico com muita dúvida. Sabe por quê, rapaziada? Porque realmente vai ser muito difícil, cara. Eu acho que o Steve Kuklo tem tudo também pra fazer um ótimo show. Mas eu acho que o Steve Kuklo pode ficar fora desse top 6. Por quê? Porque a gente tem Regan Grimes, a gente tem Rafael Brandão e ainda temos aí o Samson Dauda, que podem chegar firmes. Então, é muito difícil fazer um top 6. No final aqui, eu vou fazer um top 6. Mas, cara, eu acho que o Steve Kuklo pode ficar fora desse top 6, viu, galera? O físico do Brandão e o físico do Samson Dauda são físicos que casam muito com o Arnold Ohio. Eu costumo dizer que o Arnold Ohio tem um padrão de julgamento individual, único, ímpar. Então, dentro desse padrão de julgamento, eu vejo o Samson Dauda e o Rafael Brandão como caras que podem fazer um excelente show. E aí, eu já vou descartar aqui o Aki Williams, vou descartar também o Mohamed Chaban, apesar de acreditar no Mohamed Chaban. Vou descartar também o Sérgio, que é o Max Charles, por eu não gostar. O Giga, por estar muito tempo parado e não ter como mensurar o que ele pode melhorar. E também aqui o Brett Wilkin, eu também vou descartar justamente por não conseguir mensurar. Apesar de eu acreditar que o Brett Wilkin pode surpreender nesse show, beleza, galera? E aí, a gente fica com basicamente isso. Nós temos aqui William Bonnack, Brandon Curry, temos Justin Rodrigues, Nathan Diasha, Rafael Brandão, Samson Dauda, Steve Cuclo e Regan Grimes. Beleza, pessoal? Então, sobraram aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 atletas. Esse eu acredito que pode ser o top 8 desse show, com uma exceção aí, caso o Brett Wilkin, talvez o Max Charles possa dar uma surpreendida. E sempre acreditando que o Cedric McMillian e o Joaquim William vão insistir em chegar na condição que não é uma condição digna de palco, eu acredito que esses são os caras que podem fazer o top 8 desse show. Mais pra frente, claro, com mais atualizações, eu vou trazer pra vocês aí o que é que eu acredito que pode ser esse top 6. Então, eu acho, cara, que Brandão, Samson Dauda, Regan Grimes e Steve Cuclo são os caras que vão brigar aí pra pegar as posições ali entre 5º, 6º, 4º. Então, arriscando aí um desses caras ficar de fora desse top 6 do Arnold de Ohio, beleza, pessoal? Eu acho que Brandão Curry, William Bonn aqui e Justin Rodrigues certamente estarão ali dentro do top 6. Nathan Diascha, eu tô quase colocando ele com certeza dentro desse top 6. E aí, deixo aí pra brigar pelo restante das posições Brandão, Samson, Regan e Steve Cuclo, beleza? Então, esses são meus comentários iniciais sobre a Open, deixem seus comentários o que vocês acham sobre tudo isso e até o próximo, valeu!